Nesse sentido que eu confesso, meu pecado é uma lei, eu sou um participado, fico e não é barato, fico a ser a mente, não é todo o tempo, investimento no tempo, porque muitas pessoas podem se tornar mais caras em vida, algumas pessoas que estão no país podem dizer que caras, justamente porque não querem investir o tempo e aí vão investir o dinheiro para fazer parte, eu não vou fazer parte, mas vão voltar no objetivo de alimentação, de opção, de embeja de manter, é o que a gente sabe, é o que a gente sabe. Para pagar, para pagar, para tirar, para a criança, para a criança, para a criança, para a criança. Mas qual é a raiz toda é a questão do prioridade do embeja de manter, você ia falar? Eu ia falar do final do que ele tem, porque eu não tenho aquele, a fazer o dedo, lembra? Obrigado.